Abre uma trincheira Ergue-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Da matinal canção Ouvem-se já os rumores Ouvem-se já os namores Ouvem-se já os namores Livra-te do medo que bem cedo há do sol queimar E tu camarada põe-te em guarda que te vão matar Venham labradeiras, mondadeiras deste campo de flor Venham enlaçadas de mãos dadas semear o amor Ergue-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Ouvem-se já os namores Ouvem-se já os namores Ouvem-se já os namores Amar é cheia de uma ideia para nos empurrar Só um pensamento no momento para nos despertar E aí a mais um braço e outro braço nos conduz irmão Sempre a nossa fome nos consome Dá-me a tua mão Ergue-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Somos nós os namores Da matinal canção Ouvem-se já os namores Ouvem-se já os namores Ouvem-se já os clamores Ouvem-se já os clamores Amém. Amém. Amém.